Cada vez que chegas à minha beira O teu sorriso a mim me desespera O que te faz tão diferente das outras O teu olhar discreto me provoca É o teu jeito, o teu sorriso A simpatia, a mulher que levas contigo As noites quentes que nós tivemos Na minha mente sempre ficará guardado Foi ilusão, invadiu meu coração Não era amor, isso nem era paixão Porque esse amor não fazia sentido Porque esse amor já não tinha caminho Foi só ilusão, não tinha paixão Não tinha paixão Dou-te um beijo na minha boca, mas não te namoro Sabes com minha coleção sempre ando sozinho Se amanhã eu não voltar, eu não quero que chole Sozinha na cama, sei que tu vais sentir frio Dou-te um beijo na minha boca, mas não te namoro Sabes com minha coleção sempre ando sozinho Se amanhã eu não voltar, eu não quero que chole Sozinha na cama, sei que tu vais sentir frio É o teu jeito O teu sorriso A simpatia, a mulher que levas contigo As noites quentes que nós tivemos Na minha mente sempre ficará guardado Foi só ilusão Foi ilusão, invadiu meu coração Não era amor, isso nem era paixão Porque esse amor não fazia sentido Porque esse amor já não tinha caminho Foi só ilusão, não tinha paixão Não tinha paixão Dou-te um beijo na minha boca, mas não te namoro Sabes com minha coleção sempre ando sozinho Se amanhã eu não voltar, eu não quero que chole Sozinha na cama, sei que tu vais sentir frio Dou-te um beijo na minha boca, mas não te namoro Sabes com minha coleção sempre ando sozinho Se amanhã eu não voltar, eu não quero que chole Sozinha na cama, sei que tu vais sentir frio Dou-te um beijo na minha boca, mas não te namoro Sabes com minha coleção sempre ando sozinho Um beijo que já aconteceu Um beijo que já eu tenho 50 sete Um beijo que já se amar E eu não vou inferir Então eu não vouえfter E eu não quero que chole No seu beijo